Olha o jeito que ela vem, o jeito que ela vai Misturando o cordem, cê não me dá mais Sabe que reb Ride функ, bitch Enquanto sente o perfume do ice O jeito que ela vem, o jeito que ela vai Misturando o р эк 所 Switzerland Quando sente o perfume do ice Enquanto sente o perfume do ice Se inscreva no canal